Olá a todos e a todas, aqui fala o professor Alex para o projeto de extensão Geotecnologias na Rede. É um projeto da Universidade Federal de Goiás, do campus da cidade de Aparecida de Goiânia, curso de Engenharia de Transportes. No vídeo de hoje, nós vamos tratar das ferramentas de geoprocessamento do QGIS. Chamei essas ferramentas de básicas porque, em geoprocessamento, são operações recorrentes. Como fundamento teórico, recomendamos a leitura do texto do professor Dr. Roberto Rosa, Análise Espacial em Geografia, onde o professor traz, no que se refere às operações de análise espacial, os conceitos que nós vamos usar nesse vídeo. De buffer, de dissolução, junção, corte, intersecção e união. A análise de rede nós não vamos tratar porque já tratamos em outros vídeos e é uma análise mais aprofundada. Bem, para tanto, nós vamos usar os dados do CIEG Goiás, para quem não conhece, tem um vídeo no canal falando sobre. Do CIEG Goiás, nós baixamos os dados da rodovia da Malha Viária, que é denominado SRE, o mapa de uso do solo e os municípios, tá bem? Então, no primeiro passo aqui do nosso roteiro, nós vamos trabalhar com o buffer. Bem, trabalhar com o buffer, nós vamos usar a Malha Viária, só que nós não vamos criar o buffer de todas as rodovias, até porque nós queremos falar do SELECT também. Então, aqui, vamos clicar aqui, então, nas rodovias, vamos destacar uma rodovia, e a partir dessa rodovia nós vamos criar um buffer, e com o buffer nós vamos fazer o clipe para cortar o uso do solo, ok? Então, vamos aqui em Camada, Filtrar, Rodovia, Duplo Clique, apareceu aqui embaixo, igual, a amostra, todos, tudo, vou clicar então em Rodovia, BR, vou apagar, Rodovia, igual BR-153, ok, ficou aqui a BR-153, eu vou salvar, eu vou salvar, então, salvar como, o buffer aqui no QGIS, para que você consiga realizar o buffer, o seu dado tem que estar projetado, ok? Ele deve estar no sistema de projeção UTM, e não em coordenadas geográficas, lat-long, como a gente vê aqui, olha, decimal degree, ok, ou graus decimais. Então, nesse salvar, eu vou, desculpem, eu vou salvar como, e vou então projetar em UTM SIGAS 2022S, que é o Fuso Pernambuente do Estado de Goiás. Então, eu vou chamá-la de Rodovia, Rodovia, BR-153, eu vou salvar, ok, certo, então, está aqui, eu vou apagar essa SR, muito bem, vou agora criar um buffer nessa rodovia. Então, vou aqui em Vetor, Ferramentas de Geoprocessamento, Buffer. Em Buffer, eu vou indicar a rodovia, vou criar um buffer aleatório de mil metros, ok, ou um quilômetro, segmentos para aproximar, eu vou deixar 5, esse valor aqui, quanto maior esse valor, mais arredondado fica o seu buffer. Eu vou aplicar o buffer sem dissolver, depois eu vou repetir com o dissolve, para vocês perceberem. Então, eu vou colocar aqui, BR-153, vou pegar esse arquivo que já estava pronto, BR-153, Buffer. Vou colocar mil, para eu saber que esse buffer é de mil metros, ok? Então, eu vou salvar, olha, como estava projetado, você vê que ele vai criar um buffer, vou colocar a rodovia, puxar o buffer para baixo, olha só, ele criou um buffer. Lembra que eu falei que eu não iria dissolver? Como eu não dissolvi, ele apresentou essas linhas aqui nas curvas. Então, eu vou repetir o processo e vou colocar, dissolve e vou comparar o resultado. Então, eu vou entrar com a rodovia BR-153, vou dissolver mil metros, buffer. Então, eu vou colocar, vou pegar BR-153, vou colocar aqui, buffer, mil, dissolve, diz, gravar, ok? Muito bem, está vendo? Olha só, há uma diferença entre esses dois buffers. Bem, eu quero ficar com essa segunda opção, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clipar, eu vou cortar a rodovia, deixa eu colocar aquela em uma outra cor, eu vou cortar a rodovia, eu vou cortar o uso a partir da rodovia. Então, eu vou ativar aqui o uso, ok? Eu vou, então, em geoprocessamento, ferramentas de geoprocessamento, recorte. Primeiro, quem que eu quero recortar? O uso. Eu quero recortar o uso com quem? Com a rodovia buffer dissolve, ok? Então, eu vou salvar. Veja, eu estou fazendo isso com o meu uso e ocupação em latilong. Vamos ver o resultado? Então, vamos lá. Então, eu vou clicar aqui, buffer uso 153, ok? Ok, ok, aplicou. Muito bem. Vamos ver o resultado. Olha, não teve resultado. Por quê? Porque o meu uso não estava projetado. Então, vou salvar como. Vou reprojetar no mesmo sistema. Vou salvar aqui, olha, uso projetado. E vou salvar, ok? Então, vejam os problemas que podem acontecer. Vou retirar esse uso. E agora, sim, eu vou efetuar o buffer. Então, vamos lá. Vetor, o recorte, perdão. Recorte, eu quero recortar uso projetado com o buffer. E vou, então, colocar uso 153. Gravar, ok? Esperar aqui um pouquinho. Então, concluiu. Podemos dar um zoom. E está aqui o uso e ocupação. Propriedades. Vou aqui em estilo. Colocar categorizado. Pela classe, que vão aparecer os nomes. Então, aplicar. Vejam aí os usos ao longo da BR-153. Esses trechos que ficaram fora é porque a rodovia, às vezes, recebe dois nomes. Está bem? Então, isso é importante quando vocês forem fazer a seleção. Porque vejam aqui, olha. Na tabela de atributos, às vezes, a rodovia está com dois nomes. Olha só. 153, 312 e tal. Então, a gente tinha que selecionar todos os 153. Bem. Pessoal, veja aqui que mosaico de área. Está vendo esse sinal de interrogação? Por que isso aconteceu? Quando eu abro aqui o vetor, eu tenho que selecionar o sistema adequado. Para ver as letras escritas, as palavras escritas de forma correta. Vou colocar aqui o UTF-16. Só para mostrar isso para vocês. Olha. Se eu, então, agora fazer propriedades com UTF. Olha o que vai acontecer. Fico olhando. Categorias. Olha só. Isso desconfigurou mais ainda. Então, eu removo. Então, eu posso inserir em sistema, em system. Vamos ver, system. Então, eu vou abrir. Uso 153. Olha. Agora eu vou em propriedades. Categorizado. Classe. Olha. Também deu problema em system. Então, assim. É importante deixar claro que isso aqui está relacionado com o modo como você abre. Então, eu vou tentar só mais um UTF-32 para ver se resolve. Se não, vocês vão testar aí e encontrar o que não resulta nesse problema. Então, categorizado. Olha. Está vendo? Pior. Então, eu teria que testar. Isso não é comum. Às vezes, o system não dá problema. Isso está relacionado com a forma como esse dado foi criado lá pelo CIEG ou lá pelo IBGE. Qual o sistema que eles colocaram. Então, para eu saber, eu vou ter que abrir todos para reconhecer o qual que não resulta nesse problema. Não é o objetivo desse vídeo. Está bem? Mas é importante saber que isso ocorre em função da forma como foi criado. Então, vimos buffer. Vimos recorte. Vimos dissolve. Eu vou mostrar aqui o dissolve com os municípios. Então, o dissolve, ele é uma ferramenta de generalização onde você pode reapresentar o dado segundo o elemento da tabela. Como diz lá o professor Rosa. Então, eu vou aqui em vetor, ferramentas. Eu vou, então, fazer um dissolve dos municípios. Qual é o critério que eu vou usar? Eu vou reapresentá-los na mesorregião. Então, eu vou aqui, olha. Mesorregião. Gó. Salvar. Então, ele vai processar. Então, processamos. Apareceu. Você reamostrou esses dados. Eu posso vir aqui em propriedades. Em rótulo. Eu posso colocar os nomes. Na camada. Vou colocar aqui. Olha só, que loucura. Esse dado está aberto em quê? Não consigo ler nada, está vendo? Então, eu vou aqui abrir mesorregião. Está vendo? Está em UTF 32. Porque eu mudei e ficou aqui UTF 32. Então, eu vou para o UTF 8. E vou abrir mesorregião. Pronto. Propriedades. Rótulo. Mostra rótulo. Que loucura, gente. Olha isso. Vou abrir com outro. Bem, eu vou pausar aqui e descobrir qual é o modo que eu abro mais adequado, está bem? Continuando, então, o UTF 8 é o que a gente vai ter, então, o rótulo com os textos compreensíveis, ok? Muito bem. Então, vamos avançar. Vimos, então, o dissolve. Vimos, então, recortar. O selecionar também a gente viu, já, né? Como que seleciona? Através do filtrar. Outra função é o merge. Juntar dois dados que são contíguos. Então, eu vou deixar essa função para o final, porque eu preciso ter aqui o estado de Mato Grosso, por exemplo, para juntar Mato Grosso e Goiás e criar um único arquivo. Bem, então tá. Então, vamos lá. Vamos seguir. O próximo é o interseção. Então, o interseção. Eu vou, então, pegar os dados da BR-153 projetado e os municípios que não estão projetados. Deixa eu só apagar essas coisas aqui. Vou removê-las. Vou removê-las. Vou removê-los também. Tá, então, eu tenho aqui o uso e o município. Então, eu vou salvar o município também. Aqui, sigas 2000. Municípios. Projetado. Ok? Vou salvá-los. Ok. Então, agora, eu vou para essa função vetor consulta espacial. Em consulta espacial, eu tenho, então, o município projetado que contiver a rodovia BR-153. Ok? Então, ele pergunta aqui, criar uma camada, aplicar. Então, eu selecionei todos os municípios por onde passa a rodovia BR-153. Se você quiser criar uma camada, você pode aplicar. Ok? Ok. Então, daqui, criar uma nova camada, aplicar. Ok. Bem, então, essa é a função de interseção. Encontrar o que é comum, o que intercepta. Tá, então, vetor consulta espacial. Você tem aqui, inserir, intercepta, toca, sabe? Tem várias funções. Então, vamos lá. BR-153, município projetado. Então, ele criou aqui o select, mas eu vou pegar o projetado. Então, eu vou usar outra função. Intercepta ou toca. Aplicar. É basicamente igual, né? Toca é basicamente igual. Então, vamos lá. Intercepta. E aí, você pode escolher com outros dados, porque aqui eu estou com uma rodovia quebrada. Então, só selecionou esses. Muito bem. Então, essa é uma ferramenta que eu queria mostrar. E agora, eu vou mostrar a função merge. Só um minuto. Para mostrar o merge, eu, então, tenho dois arquivos separados, ok? De Abadia e de Goiânia. E eu vou fazer esses arquivos se unirem, né? Merge, União, Abadia e Goiânia. Ok? Então, por exemplo, se fosse região centro-oeste, os três estados, mais o Distrito Federal. Eu vou chamar de área de estudo. Porque a área do meu estudo são esses dois municípios. É um exemplo, né? Então, ok. Pronto, está aqui. Área de estudo. Eu tenho os dois municípios juntos. E agora, eu posso fazer o dissolve, né? Para dizer que a minha área de estudo é uma coisa só, né? Dissolve. Então, eu vou pegar a minha área de estudo. Eu vou dissolver tudo, tá? Eu não vou escolher um ponto para dissolver. Então, eu vou colocar área estudo 2. Ok? Ah, não dissolveu. Deixa eu repetir. Vetor. Dissolve. Área de estudo 2. Dissolver tudo. Ok? Então, eu vou colocar aqui. Área de estudo 2. 2. Save. Pronto. Então, está aqui só a tua área de dissolve. Ok? Vamos voltar aqui. Então, junção. Outra ferramenta que nós temos aqui é... E aí, que vocês já viram, né? Deixa eu abrir aqui o estado de Goiás. Os municípios. Olha, outra análise que você pode fazer é vetor, camada, perdão, filtrar. E aí, você pode. Se você tivesse aqui, por exemplo, o número da população. Então, você poderia colocar população maior que, sei lá, isso aqui, por exemplo. Então, você poderia fazer esse tipo de regra também, que o professor Rosa apresenta no texto dele. Bem, para hoje era isto, né? Convido a todos a assistirem os vídeos que temos aqui no canal. Curtir, compartilhar. E caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade. Não existe em nos contactar. Eu agradeço a todos e a todas. Bons estudos. Até a próxima.